Ah moleque, pegou, pegou e não é pequeno Ah papai, ó, vamos ver, vamos ver moleque, vamos ver Eita nois, eita nois, se liga, rapaz tá tomando linha Vem pro papai, vem pro papai, aí ó Vem, vem, calma, calma Nenê Calma que você vai subir Vem, vem, vamos ver sua cara, eita, eita Ó o danado aqui, eita nois, ajuda aí Ander, ajuda aí Ander Calma, 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 devagar, devagar Nossa senhora, tá na mão, tá na mão, tá na mão Tá piscando, olha aí, agora gravou Caralho, velho, tá na mão, moleque Cadê o, cadê o pegador? Tá na mão Eita, olha aí, o louco, olha o tanto que ele comeu Eita Tá na mão, para vi Tá na mão, selo Caraca, ele tá comendo a sardinha lá, velho Tá na mão, moleque Se liga E aí, Paraná, é o maior? É o maior, sim Cê é louco, velho Que da hora, mano Top demais, velho, pescaria Ô varinha abençoada, hein Ander Apresentão top que você deu, velho Cê é louco, mano Rodela na área aí, galera Beleza, é nóis E mais um videozinho para vocês Diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like Se inscreve se não for inscrito E vem com nós Me sigam também no Instagram, beleza? Bom, galera Como vocês viram aí no início Hoje é vídeo de pescaria, velho E esta foi a melhor pescaria da minha vida até hoje Eu nunca peguei tanto peixe igual eu peguei nesse dia E aconteceu de tudo, né? Pegamos muitos peixes Teve uma hora lá que passamos medo Porque veio uma onda gigante A gente teve que virar o barco correndo Para desviar dela, né? Fui reconhecido por um japonês, velho O japonês chegou num outro barco Ó, youtuber, youtuber Chegou gritando, né? Que youtuber em japonês é youtuber, né? Mas o japonês me reconheceu E eu não estava reconhecendo ele Mas é um japonês que Ele vai lá na loja de carro, né? Do Ander Entendeu? Então aconteceu de tudo nesse dia Foi muito da hora, muito divertido Assistam aí até o final Que foi top demais E os maiores peixes estão Do meio do vídeo pra frente, né? Se você não quiser assistir inteiro Também tem belas imagens do porto, né? Fiz uns takezinhos lá bacana Então assiste aí que o vídeo está bem completo Bem top mesmo Vai até o final Já estamos aqui Na beira do barco, galera Olha o Paraná ali Paraná, dá um salve aí Os caras que mais pescam do Japão Pescaram ontem Vamos pescar hoje de novo E estamos aqui Hoje promete, hein? Estrear a varinha aí Que eu ganhei do seu André E a isca matadeira É não? Vamos ver se a gente pega Uns roubala aí Fala, Andrezão Dá um salve Salve, galera Obrigado pelo presente da varinha Obrigado pelos comentários lá Pessoal lá Lá do carro, né? A maioria acertou Não tem um cara que falou Que o carro é feio, velho Não tem como falar Se o cara falar que o carro daqui lá é feio Pode... Sei lá, velho O que o cara pensa Mas é isso aí Bora pescar E trazer os danados Pra... Pra dentro do barco aí Demorou? Vai acompanhando Vou tentar filmar só os grandão Os pequenos não vou nem filmar Bora Mais um, galera Mais um quarto do dia Rapaz Esse é grande Esse é grande Esse é grande Hã? Só você que pega Ah, mano Isso que é matadeira, né? Se você pegar mais que o barqueiro Aí você vai ter que... Esse é grande É nada aqui 40... Eita, eita Calma, tio Calma Tá na mão Aí, papai Opa, já saiu Tá vendo? E aí, vai soltar? Esse aí tá pequeno, né? Tá pequeno Pra soltar também Pra soltar? Pra soltar Aí, ó Calma Calma que esse é grande, galera Esse é grande Rapaz do céu Esse é o monstro Oi, ó Se liga Esse é monstro, Paraná Maluco do céu Rapaz Esse é monstro Rapaz Esse é o tubarão Cê é louco Esse... Caraca, véi Se liga Tá tomando linha Tome linha Rapaz do céu Esse é gigante Eu quero ver a cara dele Esse é monstro Uia Cê é louco, mano Vai quebrar Caraca, véi Cê é louco Esse é monstro, André Vem, tio Vem, tio Não sobe, véi Vem que eu quero ver sua cara Eita, danado Pera, pera, pera Vai, vai que vai escapar Vem Tá na mão, moleque Cê é louco Vem, André Tá na mão, caralho Cê é louco Se liga Rapaz Dá quantos quilos, André? Ah Ah, dá uns 50 centímetros, né? Esse aqui dá mais, hein? Hein? Rapaz A gente só leva A gente só leva quando faz isso aqui, ó Ah, pegou no olho, coitado Aí se soltar ele vai morrer, né? Ah Então tem que levar Tem que levar Rapaz, que emoção que isso aí deu, véi E aí, aprovada a varinha? A varinha é top demais, mano Cê é louco E aí, isso que é matadeira Acho que é o sétimo que eu pego hoje Não é? É o oitavo É o oitavo, né? Ah, é mesmo, é mesmo Mas, rapaz do céu Esse foi top, hein? Paraná perdeu agora Caramba Que amor Tá louco, véi Que emoção, véi Da hora demais, mano Cê é louco Top demais É isso Bora catar o maior seu aí Aí, Andrezão Pegou o bitelo, hein? Joga lá, joga lá Não, não Pô, espera você tirar esse aí Que é do homem O bicho não come Caraca, véi Esse é bruto, hein? O Paraná não quer que a gente pegue, não, véi Não quer? Ele fica chateado Esse é grande também, véi Rapaz, e olha que essa varinha é mole ou não? É Ó Esse é bruto Esse é brabo Aí, véi Ó Só os bitelo Passa agora Rapaz Vamos ver essa briga aqui, galera Vamos ver Vamos ver a cara do bicho Nossa, véi Ô, louco Rapaz Será, mano? Acho que não, hein? Olha, véi Quer ajuda aí, mano? Olha, véi Caraca, véi Tá na mão, moleque Aí, ó Caraca, véi Esse é grandão também, hein? Ó Ó Olha o tamanho do nosso Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Tá piscando aí, André? Olha aí Tá Ó Bonito, hein? Olha, véi Caramba Top, hein? Da hora Caramba Se liga Aí Peguei Peguei Aí, ó Caraca, moleque Se liga Se liga do tamanho Caramba Ah, deixa ele aí Não, vou catar ele Se liga, moleque Se liga No tamanho Aí, ó Do maior ao menor Olha, mano Vai pra lá As anarquias Gente, ó Ó Ó, galera Você não vai escapar agora, não Eita, nós Cadê o bagulho? Cadê o passagem? Cadê? 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 Olha aí, meu Ah Ah Poxa Escapou, galera Escapou Tá vendo? Escapou Mas tá bom Deu pra ver Deu pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, moleque Mais um Mais um Esse é grande Esse é grande Esse é o danado Não, não Não vai escapar, não Olha Esse é o danado Não, vem, André Vem, vem Esse é brabo Ué, ficou meio mole Ah, moleque Aí, ó Ah, moleque Vem Vem Não, não Calma Vem Hora que ele pintar Aí você já mete o passar Ele apareceu Você já cata, né Ah, moleque Tá na mão Mais um Opa, esse que já saiu Mais um Pega, André Deixa ele escapar não, mano Vai, Paraná Tá Aê, mais um Mais um gigante Vem até com os peixinhos de brinde Viu o que eles estão comendo? Ah, eles estão comendo um peixinho ali, velho Aquele peixinho que vocês pegaram Vem até com os peixinhos de brinde 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 Pega, André Pega, se não escapa Caraca, ele engoliu tudo Nossa, ele é maior que o meu, velho Nossa, tá na mão Tá na mão Mais um Mais um bitrelo Mais um bitrelo Nossa, mano Esse é grande, hein E você é louco Pegou, André? Pegou outro Você é louco Tá chovendo peixe Tá chovendo peixe Caraca, o tamanho Cê, eu tô ajeitando essa câmera Que fica dando pau toda hora Tá louco, velho Olha o tamanho Não, o do Paraná Cê ganhou, hein Caraca Mostra aqui pra galera Olha, velho Cê é louco Ó, filho Aquela ondinha ali, André André Tá vindo a onda, hein Ainda é pequena não Sai daqui? Sai daqui 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 Pera aí Tá caralho Tá vindo uma onda Tá vindo uma onda ali, galera Tá vindo a onda Tá vindo a onda Tem que correr Desarmarro o barco Vai dar um chacoalho legal Rapaz, aí é grande demais, velho Vai, Andrezão Confiamos na sua pilotagem agora, tio O maluco é grande, hein Mano Caralho, uma atrás da outra, velho Vai molhar, vai molhar É uma atrás da outra Vai molhar, vai molhar Vai não, vai não, vai não Eita Cê é louco Cê é doido Fé em Deus, né, baraná Aventura, maluco Cê é doido Caraca, vai espantar os robalos tudo aí Cê é louco, mano Vai dar o rebote, né Rapaz do céu Eu não fiquei com medo agora, velho Caramba Dá um medinho, né Ah, moleque, mais um Mais um Eita, não Ô, mano, eu nunca peguei tanto peixe grande na vida, velho Cê é louco Tô ficando que a moto é doendo já Olha É, não é não Rapaz Esse é o maior de todos É nada, velho, tudo igual Vamos ver, vamos ver a cara dele Deixa eu tomar uma linha Deixa eu tomar uma linha Ó, ó Cê é louco Eita, nós Pensando na varinha esportiva É essa aqui, ó Ó, André Será que enverga? Nossa senhora, velho Vem, papai Vem Vem que eu quero ver Nossa, vai pra lá, não Volta, volta, volta Quero ver seu tamanho Ô, na moral Esse aqui, velho Esse aí não, hein Ó, ó, ó Esse aqui tá Tá Pesado Mano, tá doendo até o ombro Tá doendo até o ombro, tio Sério mesmo, tá doendo até o ombro Esse eu acho que é o campeão Nossa senhora Pega o bagulho Pega o bagulho, Paraná Pega o bagulho Pega o bagulho Pega o bagulho, Paraná Tá na mão Tá na mão Eita, rapor O tamanho do bicho, velho Agora é tudo seu Soltem, soltem Que enroscou Cuidado de pular e te machucir Tá na mão Tá na mão Vem, seu louco Putsi, velho Vem, seu louco Tá na mão Vem 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 . Vem 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 Ah, acho que ele vai lá no André lá do carro Ah, ele vai lá no André lá que vende carro, tá ligado? É, ele vai lá no André lá Não, ele vai lá no André aqui do carro lá, tá ligado? Agora, nós já foi levar carro no Ilão junto É que ele tá meio cabeludo agora, não tá bem me conhecendo Caralho, parou de pegar agora, mano Mostra pra ele o tanto que nem pegou aí Ah, já tá Calma, Manuela, calma, Manuela Ok, ok Vai bonito, Maraná? Vai bonito Chegou um japonês aí, galera Chegou um japonês aí, galera Isso tá vindo a pescar também Nossa! Foda, 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 foda Ah, já tá Rodela, não, por nada, não, velho Olha aí, ó Rapaz Você viu? Caraca, velho Então pode soltar sua isca, já soltou, velho Já soltou Caralho, rodela tá foda hoje, hein, velho Cê é louco, mano Aí não dá, né? Cê tá foda Ai, caramba Tá entortando tudo na minha isca, velho Rapaz Rapaz, tô até cansado, velho Essa isca tá embaçada, velho Essa isca tá embaçada Ai, caraca, velho Essa isca aqui tá embaçada Vou subir ele logo que eu quero ver a cara dele Nem quer escapar Ah, eu parei, velho Vai dar muito vídeo, vou encher meu cartão Não, esse aqui eu tô gravando, eu acho Ué Isso, caraca, velho É um maior que o outro Nossa O japonês aqui é de virado, velho Nossa, velho Cê é louco Nossa, mano Nossa senhora Caramba, ele não quer vir, não Ele não quer vir, não Tá na mão Tá na mão Ai, caralho Essa isca é foda, hein, velho Eu tô cansado, velho Essa isca é foda, hein Mano, o japonês tá calado, velho Pra ele pegar, coitado Ai, caramba Cê pega tudo Melhor presente que eu ganhei na vida, velho Essa vara e essa isca Ai, melhor presente que eu já ganhei, André Cê é louco Galera, chegamos aqui já no lugar onde fica o barco Tamo ajeitando os peixes aqui pra bater aquela foto Dá um ligo Só os monstros, velho Agradecer aqui pro meu amigo André Que me deu a vara, me deu a isca matadeira E me chamou pra pescar Hoje quem pegou mais peixe foi o Rodan Foi eu, né Não é não, Paraná Primeira vez da história em Paraná Acho que foi Rapaz A isca não foi Galera, sério mesmo Eu parei de gravar porque eu não tava aguentando mais gravar pra pegar peixe Cê é louco, cara Ui, é isso? Que coisa linda Eu quero ver quem vai comer tudo esses peixes Esse cara vai ter que distribuir lá na vizinhança Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Que foi top demais essa pescaria Agradecer os caras aí pela parceria Os caras ajudam Valeu, André Valeu, Paraná Que ajuda aí a arrumar a vara E é nóis Né não? Se curtiu Deixa o like aí pra ajudar nóis aí Que esse videão aqui merece Eu vou ficando por aqui então Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Falou, galera Ó Cê é louco Fui Tchau 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 Tchau